Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no nosso canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho na minha bolsa da faculdade, porque eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho uma bolsa pra faculdade, uma bolsa pra ir trabalhar, uma bolsa pra sair, enfim, e aí eu vou mostrar tudo que eu carrego na minha bolsa da faculdade numa quinta, porque eu só vou de quinta pra faculdade, né gente? E quinta passada eu fui até de mochila porque eu tô pegando o costume de ir direto do trabalho pra faculdade, então nem preparei minha bolsa, mas achei que seria um video legal pra mostrar como eu faço. Enfim, vamos lá. Primeira coisa é a bolsa, né? A primeira coisa é a bolsa e minha bolsa é da Shein, como tudo no meu guarda-roupa. E ela foi super baratinha, gente. Ela no site custa uns 80 reais, só que eu juntei pontos e peguei cupom de desconto, então eu paguei acho que uns 40 reais nela. E ela é assim. Ela é bem pequena, ó, dá dois palmos e a alça é de couro assim, tá vendo? Eu vou tentar mostrar por dentro. Os detalhes são os zíperes, tá vendo? De ótima qualidade e ela é de tecido, como se fosse um suede, então pega muito pelinho. Recomendo que se vocês forem comprar um modelo igual, comprem a branca, por mais que apareça a sujeira, ela não vai ficar esbranquiçada igual a minha. Ela por dentro tem poucas divisórias, tem só essa aqui e essa aqui, olha. E essa eu comprei exclusivamente pra ir pra faculdade e tal, um bolsinho assim, mas às vezes revezo ela com uma outra. Tanto é que no vlog que eu fiz de quarto, eu tava organizando a minha bolsa e era a bolsa do trabalho, aquela eu uso pra ir trabalhar. Mas enfim, eu sempre vou revisando, mas essa é a principal. Dentro dela, como ela é pequena, não cabem tantas coisas, eu preciso pensar. O que que eu quero levar? Se eu quero levar o ar da chuva, se tá chovendo, se tá um clima assim que parece que vai chover. Se eu quero levar meus remédios, porque eu não posso comer nada na rua que me dá dor de estômago, enfim. Então eu já saio preparada pra tudo. Mas no caso dessa bolsa, eu tenho que sair com uma opção só, eu não posso ser preparada para tudo, né? Então eu decidi mostrar pra vocês a versão que eu levo os meus remédios. Desodorantes e assim. E essa é a necessaire que vai dentro da bolsa. Nela, gente, ela é cheia. Ela é muito lotada. Por quê? Eu vou mostrar só umas coisas, não vou mostrar remédio, porque não querendo usar ninguém é nada, mas... Levo o desodorante. Esse já fica na necessaire. Levo um escovo e pasta de dente e espata de dente. É ótimo. Levo minha vitamina pra tomar todos os dias, é de cabelos e unhas. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar. Ah, levo o meu esfoliante labial, esse da Nivea. Eu não recomendo, porque ele não esfolia nada. E também levo o meu hidratante labial da Nivea, o Amorashai. Também levo uma lixa, que tava fora da necessaire, vou colocar aqui dentro. Fora isso, levo um fio dental, tabelinho. E remédios, né? Os remédios eu prefiro não mostrar, pra não... Em seguida, tem um bolsinho pequeno, que eu coloco a minha carteira, que é da Shein também. Eu vou mostrar... Ai, cheio de nota. Vou mostrar pra vocês. Assim, ó, tá vendo? Tem espaço pros cartões, aí fecha aqui. E aí tem espaço pra dinheiro aqui. Dinheiro, moeda. Aqui também tem nada, mas... Comprei na Shein por 15 reais, gente. Deixa eu ver essa nota aqui. No bolsinho pequeno, onde vai a carteira, também vai meu bilhete único. Também vai meu bilhete único, esse aqui. E meu fone de ouvido. Que imita o... AirPods Pro. O meu celular até reconhece ele como um AirPods. Mas, na verdade, é só um fone falsiê. Depois, vamos pra parte escolar da coisa. Universitária, né? Porque estamos indo para a faculdade. Meu estojo. Meu estojo, eu tenho que explicar pra vocês uma coisa. É... Eu parei, gente. Eu parei, acho que... No nono ano. De tanta coisa que eu carrego. Sem a menor necessidade. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho legal. Então, o meu estojo é assim, tá vendo? O zíper dele é desse tamanho, muito pequenininho, mas... É bom, não quebrou ainda, então tá ótimo. Vou mostrar pra vocês que eu gosto de combinar tudo. Então, esse semestre, eu gastei com tudo rosa claro. Então, eu vou pegar tudo que é rosa claro pra mostrar pra vocês. Tá faltando a minha tesoura aqui. Sim, gente. Eu comprei tesoura pro ensino médio. Ótimo. Pra faculdade, tá vendo? Minha cabeça tá no ensino médio. Mas, enfim. Vamos lá. Eu não uso tesoura e faço administração, tá? Eu estou no sétimo semestre. Acho que era a primeira coisa que eu tinha que falar. Mas, enfim. Vamos lá. Eu tenho essa régua de 15 centímetros. A régua é boa pra fazer tabela e tal. Tenho esse mini grampeador, também rosa. Tenho esse corretivo em forma de nuvem. E ele é em fita. Ele é perfeitinho, gente. Eu sou apegada com esse negócio de papelaria. Aí, minha borracha, Faber Castel. Boa. Não tenho o que reclamar dela. E aí, eu comprei uma tesoura pra fazer o conjuntinho, né? Que é muito fofinho. Fala sério. Não uso. Não uso pra faculdade. Eu uso mais pra outras coisas. Tipo, fazer presente, essas coisas. Aí, eu uso tudo. Mas, pra faculdade, foi assim, um investimento burro. Na minha parte. Quem faz faculdade que envolve criatividade, produção, top. Mas, aí, eu faço a administração, gente. Eu mal, mal escrevo no caderno. Aí, vamos pros marcatextos. Marcatextos, eu tenho dois aqui no estojo. Que são esses aqui. O rosa cereja. E esse verde, eu acho que é verde limão. Que a Estabilo vem de eles. Em seguida, eu tenho canetas que eu não uso mais. Porque acabaram a tinta. Que são duas dessas aqui, olha. É a Pilot Pop Low. Ela é muito boa. Só que a preta não dura na minha mão. Tenho duas. Deixei essa de reserva. Uma pique comum mesmo. Aí, colorida, eu tenho outras da Pop Low. Esse aqui é o rosa. E tenho também o verde. E também tenho uma caneta da Cis. Que eu gosto muito dela. Porque a ponta é fininha. Então, eu sempre faço um balão de coisas importantes e tal. Que é essa aqui. Ela é ótima. Agora, vamos para o meu novo vício, gente. Que são essas Spiros da Cis. Elas são, tipo, muito boas. A ponta, vou até mostrar. Porque é bem fininha. Olha. É ótima. Eu uso mais, como tudo. Eu uso mais pra escrever as coisas no canal. E me planejar no meu planner. Aí, eu também tenho uma lapiseira que é da Atriz. Essa eu tenho há muito tempo. É 07. Todas essas pontas que eu mostrei da Pop Low, é 07 também. E aí, vamos lá. Eu tenho uma cola em fita. Eu não sei se muita gente sabe que existe isso. Mas isso aqui virou o meu showzó pra fazer tudo. Colar post-it. Colar post-it que não tem cola mais. Uso eles. E também deixo uns raquinhos com... Esqueci o nome desse. Clipes, eu acho. Coloridinhos. No estojo, por acaso, eu tenho que juntar alguns trabalhos e tal. Agora, vamos pra parte do caderno e planner. Eu levo os dois. Deixa eu só tirar as coisas aqui de cima. Vou mostrar primeiro o meu caderno. Que ele é dividido em quatro matérias, tá? Eu tenho três esse semestre. E uma é o inglês que eu faço a vô. Que é de terça. Esse caderno é muito lindo. Olha aqui atrás. Eu comprei ele na Shopee. E eu queria ele justamente porque eu tinha trocado de bolsa pra essa. E um caderno grande não cabia. Então, ele é tipo um A5. Creio eu. Posso estar falando bobagem, mas... Médio. Vamos resumir em médio. E aí, ele não tem nada, tá vendo? Não tem aquele negócio de colocar papel e nem figurinhas. Ele é diretão à folha. E essa folha tem gramatura 90. Deixa eu mostrar aqui a aula de inglês. Que tá menos feia. E aí, dá pra ver. Certo? Ai, olha. Tá vendo? Não transfere pra parte de trás o que você escreve. Ele é ótimo. Posso deixar o link do vendedor aqui na descrição. Não posso esquecer. Porque eu sempre falo aí. Esqueço. Aí, agora eu vou mostrar o meu planner. Planner. Esse aqui. Muito fofinho. É a linha Sorro. Tá de Libra. E eu ganhei de Natal do meu namorado, gente. O tanto que eu perturbei ele. Eu queria muito. Mas, enfim. Ele tem o negocinho de guarda-papel. Planner precisa ter, né, gente? Não tem como. Mais notas. E aí, tem as figurinhas de importante e tal. Pra fazer uma melhor organização do planner. Eu vou mostrar o planner certinho. Porque tem gente que tem curiosidade, né? Então, o caderno não tem muito o que mostrar. Porque é mais matéria. Mas, ele tem. Essa é a primeira folha que você coloca quem é o dono. Aí, aqui tem dois calendários. O de 2023 e o de 2024. O meu planner é datado, tá? Aí, aqui tem alguns feriados internacionais. E aqui, você pode colocar uma foto ou algo assim. Aqui, já começa. É sobre mim. Tem meu endereço. Então, não sei se eu vou conseguir mostrar. Vou fazer assim. Aí, aqui tem a página sobre você. Sobre os pontos que você tem a melhorar. Alguns elogios que você queira fazer pra você mesmo. A sua maior característica. Seu ascendente. Seu signo. Sua lua. O seu nome. Seu endereço. E aqui, tem os sonhos para 2023. Você pode preencher tudo isso. É bastante espaço. Aí, aqui tem o controle financeiro. Que eu parei em fevereiro. Nem lembrava que tinha essa página. Tem o controle financeiro. E o total das suas receitas. Total das suas despesas. O salário final. E tudo. Ele é bem completo. E avaliando o meu consumo. Isso aqui, gente. Seria muito bom. Seria muito bom pra mim. Porque eu sou extremamente consumista. Mas, eu melhorei muito esse ano. Aí, aqui tem meus interesses. Séries, filmes, leituras. Outros. Coisas com que eu quero focar. Coisas que eu preciso fazer. Aí, aqui. Então, é bem completinho. Você começa o ano, assim, naquele pique. Mas, depois, vai ficando mais corrido. E aí, você vai esquecendo de preencher esse tipo de coisa. Mas, aí, tem meus projetos. Os objetivos. As etapas. Se você é extremamente organizado. Se você segue direitinho. Nossa. Você tem uma vida muito facilitada. Mas, às vezes, eu passo um perrengue. Porque essas primeiras páginas, eu não vejo. Eu já vou direto pro mês. Aí, aqui tem listas. Que você pode fazer. De coisas que você quer e tal. Até lista de mercado. E, aqui, essa é interessante. É a minha saúde. Então, reflexão. Como você tem tratado o seu corpo. Consultas e exames. Você marca o dia e a hora. Ah, esse aqui eu não tenho problema de mostrar. E, aqui, uma carta para mim. Eu não preenchi. Porque eu acho que seria legal preencher no fim do ano e tal. Aqui, você pode colocar mais uma foto. Para vocês verem, gente. Ele é super completo. Está só no começo. Nem chegou em janeiro e tal. Fevereiro. Aí, aqui, começa o planejamento anual. Que eu não fiz. Porque as coisas mudam muito. De um mês para outro e tal. Então, eu não quis preencher. E, aqui, já começa o mês de janeiro. Com o calendário. Nas duas páginas. E, aí, eu vou mostrar para vocês. Um pouco mais para frente. Porque não tem nada escrito. O planner é assim, olha. A semana inteira com menininhas. Está vendo? Assim. Aí, aqui, você coloca o seu humor. Algumas observações. Controle de hábitos. E, por aí vai. Todo mês é assim. Ele é bem legal e bem completo. Eu estou conseguindo me organizar bastante. Agora que eu comecei com o projeto do canal. A querer gravar conteúdos com o Instagram. E TikTok. Mas, enfim. Isso é tudo que eu levo na minha bolsinha. E, eu não posso esquecer que tem a garrafa de água também, gente. Essa minha é pequena. Tem 500 ml. E, aí, tem os horários que você vai bebendo ela. É ir e volta, né? Então, aqui é de manhã. Em cima é de manhã. Aí, volta de tarde. Enfim. Eu prefiro essas transparentes. Porque é mais minimalista. E é pequenininha. Aquelas que é colorida. E muito grande. A água fica velha lá dentro. E eu não gosto. Mas, enfim. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que foi mais um vídeo para mostrar, assim, o planner. Porque ele ocupou, acho que, mais tempo do vídeo. Mas, eu acho que é interessante mostrar. Porque tem muita gente que tem curiosidade. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pela minha organização. Porque, além disso, eu tenho o caderninho do canal. Que eu já tinha falado em um outro vídeo para vocês. Então, eu faço a organização por eles dois e tal. É interessante e é legal. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de vídeo. Mas, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.